Um dia histórico para a Educação Especial de Canoinhas. Foi assim que muitas autoridades presentes na assinatura do repasse de 5 milhões do Governo do Estado para o município de Canoinhas definiram o ato. A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Janice Krasniak, esteve presente no evento. Nós estamos repassando para a Pai de Canoinhas 2 milhões de reais, que é para a conclusão do auditório e das salas que eles estão ampliando, e mais 3 milhões de reais para a Prefeitura de Canoinhas, onde eles vão construir um centro de referência regional para atendimento à pessoa com deficiência. É o primeiro centro de referência regional municipal que vai ter aqui na região do Planalto Norte. Em contrapartida, o município de Canoinhas entrará com o terreno e também os móveis. Um recurso significativo. Temos que agradecer ao governador Carlos Mozes por ser sensível com a educação especial. a nossa presidente Janice e dizer que Canoinhas merece o que está recebendo hoje, como a Pai também vai receber 2 milhões nos próximos dias. Estão todos de parabéns porque fizeram os projetos, fizeram a edição de casa, porque sem projeto não vem dinheiro. Neste terreno onde atualmente funciona a Secretaria Municipal de Obras, que na verdade já está sendo demolida, será construído o Centro de Intervenção Multidisciplinar e também o CI professor Ederson Mota. O prefeito Beto Passos disse que o prazo para a construção e inauguração da obra será de 12 meses. E aqui na Pai, que assiste mais de 200 usuários com necessidades especiais, o valor de 2 milhões de reais que está sendo repassado pelo governo do estado será utilizado para a construção de um anfiteatro e também para a construção de salas específicas. A gente sempre teve um sonho de ter um auditório e a gente vai conseguir ter esse auditório na parte superior do nosso edifício. Então, acho que um auditório para estar acomodando reuniões e todos os momentos as pessoas que fazem parte do círculo da Pai de Canoinhas. Até então não havia um espaço onde pudéssemos desenvolver algumas atividades dentro das instalações da Pai. Então, a construção de um anfiteatro traz uma segurança, uma facilidade para algumas atividades e até reuniões e treinamentos com a nossa equipe dentro das instalações. Além disso, um milhão e meio de reais serão repassados à Pai de Três Barras. É investimento histórico no Planalto Norte catarinense, que eu tenho muito orgulho de estar repassando, porque sou daqui e iniciei minha vida profissional em Canoinhas. E o governador Carlos Moisés sempre teve um olhar muito especial por todos os municípios para atender a pessoa com deficiência. Obrigado. 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 Obrigado.